Ah, uma família inteira aqui a pagar-me à hora para eu estar aqui sem fazer nenhum. Há horas. Oh, Ricardina, não tenho nada para fazer. Quero que eu faça o quê? Desarrume, abristo. Tudo arrumadinho, tudo impecabilmente organizado para mim, tudo por ordem, do A ao Z, por série, por temporada, por ordem alfabética. Será que ela faz tudo isto sozinha? Parece que a televisão até é inteligente. O novo Mel é a sua cara. Arruma com inteligência as suas séries e programas. Adira ao M4O por 51,99€. Vá a mel.pt. Adira ao M4O por 51,99€.